E um de menor detido por tráfico. Policiais militares, o Danilo e equipe da 4ª Companhia, sob o comando do Major J. Carlos Oliveira, durante um patrulhamento pela rua Nossa Senhora da Guia, deram de encontro com um conhecido deles, um menorzinho de 14 anos, que ao ver a VTE, a viatura, jogou um pote com cerca de 44 buchas de maconha prontinha para a venda. Detido, foi encaminhado à 10ª Subdivisão e, segundo o soldado Danilo, essa mesma equipe já o prendeu há cerca de um mês e meio com 40 buchas da Cannabis Sativa. No mesmo bairro.